Um estúdio João Branco, um salão de cabeleireiras, um salão de beleza pras mulheres ficarem maravilhosas com os melhores profissionais uma estrutura linda, o salão é lindo, vocês vão ver agora, isso vocês não sabiam, ou isso vocês não contavam tem um espacinho aqui especial pros homens que é uma barbearia que você vai fazer tudo conta pra gente, Thiago, lindo, né? enquanto você espera a tua esposa, a tua namorada fazer os procedimentos de beleza imagina, vim aqui ser muito bem tratado e sair lindo tão lindo quanto ela, o que você trabalha aqui, Thiago? olha, esse espaço aqui, o salão agora no mês de agosto ele faz um ano então esse espaço já tem um ano e tem tido uma aceitação ótima então desde corte, barba, design de sobrancelha repilação nasal, auricular, tem cerveja artesanal tem uma televisão que passa jogos, lutas, enfim é uma área essencialmente masculina olha, aqui é o cantinho dos homens, é um paraíso aqui é o paraíso das mulheres e aqui esse cantinho é o paraíso dos homens sendo muito bem cuidado pelo Thiago dá uma olhada na barba do Thiago, como é linda, como é bem feita eu vou te usar como modelo, Thiago porque, olha, tá sensacional o trabalho que você fez em si então com certeza o cliente vai ser aqui muito bem tratado adorei, viu? fala o telefone daqui pra gente o número aqui do salão é o 2485 1212 ou 2485 1213 no Shopping Parque Maia olha, você fica aqui de domingo a domingo domingo a domingo, das 10h às 22h quase sem folgas então vem pra cá, marca o horário com o Thiago ele vai te tratar muito bem aqui no estúdio João Franco então vem aqui, olha, tá sensacional, 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 tá sensacional